Já pode sentar, né? Pode, volta aí. Já sopra mais uma vez aí, Gregório? Já chega, já soplou demais. Ei, mas a gente tá amado, amor. Sopra. Volta aí, hein, que Deus. Volta, volta. Sai, tira a mão aí. Cadê a espada? Tô aqui, já. Se ninguém quiser, porque tá soltado. Eu quero a parte do chocó, eu quero uma cereja, e a parte de um, e a, e a, duas cerejas e a parte do chocolate. Tá, porque duas cerejas e a parte do chocolate. Não te repara com isso. Se não te avou inteiro, logo, ela tapou todo o fogo no canto. Não.